Concurso da PM de Pernambuco, edital saindo dia 13. O que eu devo estudar até lá? Devo estudar informática? Devo estudar raciocínio lógico e matemática? Devo estudar direito penal, direito processual penal, direito constitucional? Enfim, vou falar para vocês uma estratégia para você não perder tempo, não ficar perdido e chegar bem preparado. O edital sai dia 13. Mas antes quero falar para você que a gente tem o material completo, link na descrição, no comentário fixado. A CFP Concurso preparou apostilas enxutas com a linguagem muito, muito, muito simples. Pouco tempo você bate as matérias do edital com caderno de questões, com gabarito e questões comentadas na teoria para vocês. Então, link na descrição, melhor preço do mercado, vale a pena. Clique aqui para conferir. Pessoal, é o seguinte, e está na Black Friday com 75% de desconto se você está assistindo esse vídeo antes do dia 30 de novembro. Pessoal, o edital sai dia 13 agora, certo? Então, muitas pessoas estão querendo estudar informática, enfim, quer fazer um cronograma até o dia 13. São poucos dias. Pelo que a gente analisou no raio-x, o Instituto OCP costuma cobrar português. Não vou assustar vocês, mas requer um cuidado, uma atenção a mais. Não é o português da IBFC, não é o português da IDECAM, enfim, é um português, mas, digamos assim, que requer atenção. Porém, dá para garantir ali 70% da prova de português tranquilo, porque 50% da prova de português é interpretação de texto. Aquela matéria que você não faz muitas questões, aquela matéria que você não pratica, fica mais em sintaxe, lembrando que sintaxe está em segundo colocar, tá bom, pessoal? Mas, se você sabe como a banca cobra esse conteúdo, fica muito mais fácil estudar. Então, a gente separou, no caderno de questões da CFP Concurso, sequências de prova de PM do Instituto OCP. Então, você vai ver que o edital é o mesmo para todos os concursos e eles costumam cobrar a mesma sequência, pessoal. Eles costumam cobrar uma sequência de interpretação de texto, adverbio, adjetivo, eles costumam cobrar ali crase, a função morfocintata da palavra C e Q. Então, eles têm um padrão. Se você identifica esse padrão, fica muito mais fácil estudar, certo? Então, se você, até o dia 13, dia que sai o edital, você estudar português, redação, você já resolveu metade dos seus problemas nesse certame. Porque você vai chegar muito adiantado em português. Mas, Queiroz, vai cair, vai cair informática, vai cair... Pessoal, informática, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, dá para pegar tranquilo até a prova. Confira no que eu estou dizendo. Português é mais complicado. E raciocínio lógico, Queiroz? Raciocínio lógico, eu não vou mentir para vocês. A banca costuma, ela faz o edital assim, pessoal. Ela faz português, aí vem informática, aí vem raciocínio lógico e matemática bem curtinho, diferente da IAL, porque é a matemática gigantesca, certo? E aí eles colocam, misturam direito, aí botam garantias fundamentais do direito constitucional, aí botam a parte de direito penal, eles costumam colocar tudo em um único bloco dos editais que a CFP Concurso analisou. Então, é bem possível, sim, que caia em formato, que é raciocínio lógico e uma parte. Mas se você estudar, por exemplo, português, como a gente falou, se você estudar direitos e garantias fundamentais, vai cair direito constitucional. E redação, pessoal, muita gente não treina redação. Não é que a redação vai vir difícil, que é complicado, todo mundo tem medo da redação. Não, não tenha medo da redação, porque é a coisa mais fácil do mundo, é você passar na prova de redação. Basta você pegar a estrutura da redação, tipo uma frase de início, conectivos de cada parágrafo do desenvolvimento, e uma frase de conclusão. E aí você faz sempre a mesma redação. No PDF de redação do curso da gente, a gente colocou, pessoal, várias redações, nota 10, e já sublinhou, já grifou os conectivos. Então, você já tem ali um esqueleto de redação para você encaixar a sua redação. E tem redação do Instituto OCP lá para você praticar. A gente colocou lá. A gente vai colocar também aquela folha de redação para você já imprimir e praticar já na folha de redação. Então, o link está na descrição. Pessoal, escuta o que eu estou falando. Esse é um concurso diferente do concurso da IALP. Muita gente, ó, eu tive muitos colegas que ficaram reprovados no português no meu concurso. Os caras eram bons em matemática, eram bons em outras matérias, mas ficaram reprovados em português. Principalmente a gente que vem de um ensino médio ruim, difícil, a gente que leu pouco na vida, sabe pouco português. É importante dar uma atenção especial até o dia 13, pessoal, que está pertinho. Então, se inscreva no canal, não deixe de comentar quais as matérias você acha que vai cair aqui. Comenta aqui embaixo qual é a sua aposta para ver se você vai acertar. Lembrando vocês que o material está com 75% de desconto até o dia 30 de novembro. Compra que é o material mais barato do mercado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.